Oi, essa é a Oficina Oriente Média, a velha notícia de um filme de clichês. Eu vou estar apresentando um pouquinho do curso. Meu nome é Thais Bumlitz, eu sou acadêmica da quarta fase do curso de História e membro do Centro de Memória Oral e Pesquisa, o CEMOP. O curso de História é uma licenciatura. Ele forma professores para dar aulas no ensino fundamental e médio. Ele tem duração de quatro anos e mescla atividade de ensino e pesquisa na área de História. É importante frisar que o curso demanda bastante leituras, então o acadêmico precisa gostar de ler. As formas de ingresso são o vestibular, o histórico escolar, o Enem e o acesso FUB. Para mais informações, você pode acessar o site fub.br barra ingressar. Além disso, a universidade oferece diversas formas de apoio para o estudante se manter na gradação. O governo fomenta um desconto de 40% na mensalidade dos cursos de licenciatura, como forma de valorizar a área da educação. Além disso, o estudante pode se candidatar à Bolsa de Estudos, Extensão e Iniciação Científica. Os valores variam entre R$ 400 mil e R$ 200 mil. Existe também o Programa de Iniciação à Docência, que permite um contato inicial com o ambiente escolar, os estágios internos e externos, em ambientes como a Biblioteca Universitária da FUB, Museus e Arquivos em Blumenau e Região. Também tem a possibilidade de monitoria de laboratórios. Um dos diferenciais do curso é a nota 5 NERNAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes de Gradação. 5 é a nota máxima possível, o que coloca o curso de História da FUB como o melhor de Santa Catarina e um dos melhores do Brasil. Outro ponto que me dá esse destaque são a presença de um corpo docente especializado com professores e doutores em diferentes áreas do saber historiográfico, possibilidade de estágio em escolas, museus e instituições culturais em Blumenau e em outros municípios do Vale do Itajaí, organização de eventos acadêmicos, como a Semana Acadêmica de História, palestras e simpósios. Por fim, apresentamos os diferentes laboratórios do curso, em que os estudantes podem se inserir e atuar em pesquisa junto aos professores do curso. Temos o Centro de Pesquisa em História da América, coordenado pela professora doutora Juliana de Mello Moraes, o Grupo de Pesquisa em História Ambiental do Vale do Itajaí, coordenado pelo professor doutor Gilberto Friner dos Santos, o Laboratório Blumenauense de Estudos Antigos e Medievais, coordenado pelo professor doutor Dominique Vieira Coelho dos Santos, o Laboratório de Rede Didática da História, coordenado pela professora Cíntia Régia Rodrigues, o Laboratório de Estudos Contemporâneos, coordenado pelo professor doutor Leonardo Brandão, e o Centro de Memória e Horário Pesquisa, que oferece a sua oficina, coordenado pela professora doutora Cristina Ferreira. Passo agora para o professor Maicon. Olá, obrigado por estar assistindo aqui a esta videoaula, apenas para apresentar um pedacinho, um pequeno espaço de trabalho do que é o curso de História da FURB e também da carreira como historiador, historiadora, professor e professora aqui, através desse pequeno vídeo. Eu sou o professor Maicon, eu sou professor da Escola de Ensino Médio, professora Elza Pacheco, aqui de Blumenau, também já atuei na FURB e aproveito um pouco da minha experiência, um pouco mais de 17 anos de trabalho e da minha pesquisa de mestrado, para apresentar para vocês um pouquinho dessa função do historiador e como ele trabalha e como o curso de História da FURB é um diferencial e como ele pode contribuir para que você se torne profissional ou uma profissional bastante habilitada para vivenciar a carreira e vivenciar um entendimento melhor daquilo que está acontecendo no mundo nesse momento, como no passado, entender o passado através de um olhar crítico, um olhar pela ciência e um olhar mais propício a contribuir na formação da sociedade em que a gente está. Então, o título dessa minha fala é O Einte Médio, a velha notícia de um filme de clichês que faz parte, então, de um olhar, um pequeno recorte no tempo, aqui não coloquei uma data, mas que faz um recorte sobre uma região do Oriente Médio. Então, vamos trabalhar um pouquinho relacionado a ele. Passo para vocês aqui, para um segundo slide, onde a gente pode trabalhar o que um historiador e uma historiadora faz dentro do seu processo de pesquisa. Fundamental entender, nenhum historiador diz qualquer coisa por dizer, não diz nada que seja da sua mera ideia, pensamento e simplesmente joga. Ele é fundamento dessas discussões. E a partir do que ele questiona, da inquietação que ele tem sobre matemática, ele vai desenvolver todo um procedimento de pesquisa. E essa inquietação, ela não pode ser pensada como algo que já tem uma resposta pronta. Isso não é ciência, isso não é pesquisa. O que o historiador faz é criar problematizações possibilitar e verificar possíveis respostas, mas ele só vai encontrar o resultado das suas perguntas, as respostas das suas perguntas, através de um método de investigação, um método científico, e através de uma fundamentação das suas discussões. Para isso, ele utiliza fontes selecionadas. Ele não utiliza qualquer fonte. Ele vai verificar quais as fontes disponíveis que ele tem acerca da temática que ele está investigando, vai verificar a veracidade das informações, ou simplesmente, dependendo do foco, daquilo que ele quer investigar, ou daquilo que a historiadora quer investigar, vai desenvolver uma análise das narrativas, seja por qualquer fonte de informação, qualquer grupo de pessoas, ou um determinado autor, um conjunto de autores, um determinado órgão governamental da sociedade civil, de um modo geral, para poder investigar com o entendimento e os interesses e tudo aquilo que possa ser vivido de alguma maneira para o aprendizado, para nós entendermos o passado e concebemos alguns apontamentos sobre aquilo que acontece nos nossos dias de hoje. Junto com essa seleção de fontes, o historiador também discute conceitos, dialoga com autores, com autoras, que fundamentam alguns conceitos fundamentais para a gente entender um parâmetro estrutural maior, uma visão geral daquilo que está sendo estudado. Não é simplesmente pegar a fonte e entender que aquela fonte traz uma verdade pronta. Tem que pensar como aquela fonte foi trabalhada, em que contexto ela está sendo analisada e, a partir disso, com os conceitos que norteiam, que orientam a forma de analisar e a forma de compreender todo aquele contexto e aquela temática específica que está sendo investigada, o historiador possa construir, então, a sua própria narrativa. É imperativo dizer também que não existe, dentro de qualquer análise científica, o não posicionamento, a imparcialidade. Não existe imparcialidade. O historiador, a historiadora, eles partem do princípio que eles vão ter um posicionamento, que não seriamente possa ser confundido com um posicionamento político partidário, mas um posicionamento frente aos conceitos estudados e ao contexto. Jamais vamos pensar como aceitável discutir com pessoas que defendem o racismo, que defendam a inferioridade da mulher perante o homem ou qualquer outra questão que queira criar, por exemplo, uma hierarquização de poderes, a hierarquização de direitos e deveres. O posto suplemento político que vai existir já na escolha das fontes, no pensar do tema, mas o resultado não vai ser direcionado simplesmente pelo interesse particular de um historiador e de uma historiadora de defender um ponto de vista que lhe convém, mas que tenha sentido para a sociedade, seja para um bem comum, coletivo, fundamentado em fontes, não simplesmente tirado aquilo que lhe interessa. Então, como também o historiador, ele não vai levar em consideração outras fontes, quando ele considera que aquelas fontes elas têm um interesse diferente do interesse do bem comum. Isso parte de uma análise, de uma discussão, que vai ser, inclusive, posteriormente, confrontado com a análise de outros historiadores que vão avaliar essas pesquisas. O simples fato de você produzir uma pesquisa, escrever ela, publicar ela, não significa que ela vai ser aceita, porque depende da fundamentação que você fez, da análise do método que você utilizou e se ela vai ser compreendida da mesma forma pelos historiadores que vão analisar a sua obra. Isso aqui é só para dar uma visão geral de como a gente possa construir um entendimento sobre qualquer assunto. Passa, grosso modo, por esses tipos de procedimentos mais básicos. claro que é muito mais detalhado esse processo e o curso de História se prepara muito bem vocês ali na FUB, pelos professores, pela equipe fantástica que tem ali, para conseguir conduzir vocês a entenderem e perceberem como historiadores, como professores, historiadores, se assim o desejar. Eu trabalho, então, um pouquinho desses procedimentos, desse método, a partir de uma discussão específica sobre o Oriente Médio. Eu começo aqui, claro que vocês não estão para me responder, estão apenas para observar aqui o vídeo, mas que vocês parem para analisar as próximas duas slides e as imagens que tem nelas. Há uma pergunta específica, né? Tem três e mais aqui, né, para vocês, depois outras três e mais no próximo slide, mas a pergunta é a mesma. Qual das imagens abaixo mais lhe faz lembrar do Oriente Médio? Ou seja, quando você pensa o Oriente Médio, daquilo que você sabe sobre essa região do mundo, né? Até para dizer quais são os países, não precisa ser todos, mas que parte do mundo fica o Oriente Médio, em que região específica, em que países, em que continentes se engloba, né? Mas pensar, tudo que vem à sua mente quando você vai discutir o Oriente Médio. Essas três imagens, qual delas te lembra mais o Oriente Médio? Ou será que é mais essas? Qual dessas aqui, né, essas outras três imagens? As três primeiras imagens te lembram mais o Oriente Médio? Ou as três últimas? Se a gente pensar muito pelas fontes de informação que nós acabamos tendo acesso no nosso cotidiano, eu acredito que para a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo, que essas três imagens aqui é que talvez mais lembrem vocês quando vocês ouvem falar do Oriente Médio. Todas essas três fazem parte do Oriente Médio, como as três anteriores. As três aqui, a primeira com essa praia aqui é em Tel Aviv, aqui em cima quando tem um carnaval aqui no Líbano e aqui na faixa de Gaza uma escola infantil. Então, são três também imagens que retratam o Oriente Médio. Mas aquilo que a gente acaba tendo muito acesso é imagens relacionadas a bombardeios, tiroteios, a questão da disputa pelo petróleo, mulheres islâmicas, né, aqui uma das indumentárias mais que associamos o Oriente Médio com o que a gente tem de fontes de informação comuns no dia a dia, a população comum tem no seu dia a dia que são as burcas, né, mas por que para a maioria de nós, talvez não todos vocês, a nossa imagem sobre o Oriente Médio está muito restrita uma caracterização próxima ao que tem nessas três imagens aqui. E a gente vai entender que tem a ver muito com uma série de fontes das fontes de informação que nós temos. Essas imagens aqui, né, retratam capas de jornais, né, das principais revistas que nós temos no país, claro, remonto à época lá de 2001, 2002, pós os atentados de 11 de setembro, né, que remonta lá quando o Al-Qaeda, um grupo terrorista ligado a um grupo político dentro do Afeganistão chamado Talibã, proporcionou ataques terroristas nas Torres Gêneros lá em Nova York, no Pentágono, né, e um outro avião teria se derrubado pelos próprios passageiros na Pensilvânia também lá nos Estados Unidos. Claro, tem versões e versões para discutir essas possibilidades, né, e aqui já cabe que o estourador não pode simplesmente se entregar para teorias de conspiração, tem que trabalhar com fontes. Sem fonte, como diria estouradores desde sempre, desde o século XX, né, estourador sem fonte não tem fala, ele precisa das fontes para poder confirmar qualquer tipo de informação, ele pode até especular ideias, mas ele só vai poder afirmar para quem investigou essas ideias, sem essa fonte ele não tem como dizer, algo que a gente pode ser para o nosso dia a dia, né, se a gente pensar pelo contexto que nós vivemos no mundo hoje de pandemia, antes e depois do que nós vamos ver, convivemos não só pensando nas fake news, mas convivemos com uma série de informações que chegam até nós que muita gente afirma sem ter nenhum fundamento para aquilo que é dizendo, né, pode ser que tenha uma intencionalidade de mentir por um propósito, pode ser por uma falta de checagem de informação, pode ser porque acha que é e não é ciência, não é história, história, ciência, eu preciso ter fonte para afirmar aquilo e não simplesmente ter a fonte de dizer que ela é prática e aceita, ela tem que confrontar com os argumentos e verificar se ela confere com a realidade ou não. e aqui estão capas dessas principais revistas semanais que bombardeiam até hoje informações, olha o termo que eu estou utilizando, bombardeiam, termos que utilizam muito sobre a questão do rente médio falando do terrorismo, falando da violência. Se a gente pensar, essas fontes elas têm a ver com agências de notícias, agências de notícias que espalham essas informações, a Reuters, por exemplo, é uma delas, que para vários veículos de comunicação pelo mundo. Aqui, revistas relacionadas aos Estados Unidos, a Time e a Newsweek que trazem também informações nisso. Então, é todo o tempo revistas que trazem notícias. Quando falam do rente médio, acabam falando muito da violência, falando da questão da mulher dentro do mundo islâmico, o que não significa dizer que não estamos negando que isso exista, que não tenha violência, que não tenha a questão de se pensar o papel da mulher numa cultura islâmica mais ortodoxa, que não significa dizer que todo o islâmico é a mesma coisa. Já vou abordar um pouquinho mais daqui para frente. Mas pensar que é só isso que nós entendemos, é só isso que é o Oriente Médio. E aí, a gente vai continuar. Nos jornais, aqui eu só selecionei para vocês as manchetes, só o título da reportagem. O The Guardian, que é um jornal inglês, o New York Times, dos Estados Unidos, eles falam muito dessa relação de violência, eles falam da questão da morte, falam do Estado Islâmico. De novo, não estamos negando que essas informações não também façam parte do cotidiano lá. Mas será que é só isso que existe lá? Será que isso acaba construindo do nosso imaginário e nosso entendimento que a gente não está todo o tempo estudando, investigando com afinco ou parando para ler pesquisas relacionadas ao tema? E acaba tendo essa visão estereotipada do Oriente Médio como se uma região apenas de violência, seja sobre a mulher, um autoritarismo religioso, uma teocracia em alguns lugares que existe e como eles ficavam espalhando como se fosse para todo lugar, que não confere. Se a gente pensar boa parte dos lares brasileiros, cerca de 95% e tem televisão. Tem mais residências com televisão do que com geladeira, para a gente entender. E a televisão, para a maioria das pessoas, é o principal acesso à informação. Aqui estão a imagem dos logos dos principais jornais, talvez eu poderia botar outros aqui, mas os principais canais de televisão do Brasil, da TV aberta, e os jornais, quando vão falar do Oriente Médio, dificilmente trazem qualquer notícia que não seja atrelada à ideia da violência, de atentados ou de qualquer outro tipo de situação naquele estereótipo que a gente representa também nas reportagens de jornais, nas reportagens das revistas. E aí você pensa, ah, vou pensar um lazer, quero ver alguma coisa, um filme. Quando você pensa em filmes do Oriente Médio, aqui estão exemplos de alguns. Qual é o foco principal? De novo, a violência. E aqui, tem que pensar que nós entendemos que chega no Brasil muito mais facilmente que filmes produzidos em outras regiões do mundo, ou filmes produzidos no Oriente Médio, por exemplo, os filmes americanos. E aqui, clássicos exemplos de filmes dos anos 2000 para cá, que remontam, até eu tenho um filme mais antigo, 590, Nova York Cityada e o True Lies, mas que representam muito uma visão do Oriente Médio. O Oriente Médio, da violência, que fala dos dois especificamente atentados de 2001, mas trabalha muito com a questão da violência. Aqui, o True Lies mesmo, de Schwarzenegger, ele chega a ser o grau do absurdo, de tratar os terroristas do Oriente Médio como um burro, um ignorante, além de tentar acabar trazendo uma imagem que, para muita gente que não tem uma leitura mais aprofundada, acaba imaginando que a região toda, acaba até diminuindo a questão das pessoas, atrelando que muita gente do Oriente Médio fosse terrorista, que não representa a realidade. Mas isso não precisa ser dos anos 2000 para cá, não precisa ser os filmes mais pós-11 de setembro emblemáticos. Filmes infantis, como Aladdin, que já teve até uma versão live action recentemente, também tem a questão de, como na cena inicial da música cantada no início, mostrando que era comum eles cortarem as gargantas, mas aqui é normal, é o que eles fazem. O De Volto para o Futuro, no primeiro filme que mostra terroristas da Líbia, tentando destruir uma bomba, aqui, um shake cheio dos recursos financeiros, ele troca tudo aquilo que ele tem de riqueza para eles poderem entrar aqui no Gira Jones e a Última Cruzada, ele troca para o Rolls Royce, que é o símbolo daquilo que ele queria obter, então o valor aqui que vem do Oeste é muito maior daquilo que vem do próprio Oriente. Aqui, Cannonball 2, que fala de um shake que faz de tudo para se casar com uma loira americana, qualquer coisa, no mundo não importa mais do que ele encontrar uma loira americana que ele possa se casar. e essa divulgação de informações sobre o Oriente Médio, estereotipada, que acaba tendo essa visão muito distorcida da realidade, ele se amplia muito mais com a internet. E aqui, uma charge que a gente pensa que algumas pessoas tratam como humor, talvez vocês já tenham visto alguma versão ou essa mesma charge ou uma outra versão, simbrando a isso, de fazer piada com a violência, fazer piada com a questão do terrorismo. aqui até o ponto que chegou a se fazer um jogo para celulares de bombardear Gaza, a faixa de Gaza é uma das regiões que pertence à Palestina, junto com a Cisjordânia. E aqui, para boa parte dos historiadores, quando vão trabalhar, eu falei para vocês no começo, trabalham com conceitos. Um dos conceitos que a gente trabalha para investigar sobre o Oriente Médio foi produzido por um crítico literário chamado Eduardo Said, na qual o conceito que ele constrói a partir da análise de várias obras literárias produzidas no Ocidente sobre o Oriente faz com que ele chamasse de orientalismo. Esse orientalismo, segundo ele, é um corpo elaborado de teoria e prática em que, por muitas gerações, isso ele fala em textos já do século XIX, do século XX, muito do que ele leu, até o falecimento dele no século XXI, tem-se feito um considerável investimento material. Então, há um grande investimento do ponto de vista literário de obras escritas na própria questão que vai se estender para a produção cinematográfica, para os telejornais, para as escritas nas revistas e nos jornais. Esse investimento continuado criou o orientalismo, essa visão sobre o Ocidente, como um sistema de conhecimento sobre o Oriente, uma rede aceita para filtrar o Oriente na consciência ocidental, ou seja, uma forma de transformar o Oriente dentro de uma perspectiva, dentro de uma imagem que convém os interesses de quem produz essa imagem sobre o Oriente. Para poder, por exemplo, justificar a invasão de países, quando você imagina que lá há todo o tempo isso tem violência, que você estaria lá para defender aquela sociedade, aquele povo, de uma violência do seu próprio governo ou de grupos terroristas. Muito se eximindo de explicar o quanto que a violência produzida pelo Ocidente sobre aquela região é o que resulta muito na violência contrária através dos grupos terroristas. Mas não é toda uma população do Oriente, uma mínima parte está ligada a grupos terroristas. se fala muito da violência do lado do Oriente, mas se esquece propositalmente de falar da violência promovida pelo Ocidente em cima dos seus interesses principalmente econômicos. E um dos problemas que nós já encontramos, a gente pode pensar para grande parte da população e pode incluir até os próprios americanos, é entender o que é Oriente. Aqui, um mapa, para pensar na colonização geográfica. No verde mais escuro está a configuração dos países que remontam a tradicional região pensada pelo Oriente Médio, que vai desde o norte da África com o Egito para a Península Arábica, que vai entre a Arábia Saudita, Iêmen, os Estados Unidos, Iraque, Kuwait, Irã, essas regiões mais fortes, até a região conduzida ou interpretada ou estendida pelo G8, mais ricos do mundo, que vão englobar todo o norte da África, resultado de uma região com governos islâmicos, alguns deles teocráticos, e vai incluir, por exemplo, o Afeganistão, que é uma região já pós-11 de setembro, acabou entrando nessa classificação. Quando a gente vai focar agora especificamente sobre o ente médio, é uma região muito grande. Então, para esse videozinho de hoje, eu penso muito nessa questão da gente pensar o próprio mapa da disputa entre Israel e Palestina. E aqui, a gente pensar o uso da imagem como uma fonte que o historiador utiliza, representativo desde 1917 até 2012, quais as regiões que pertenciam a princípio da Palestina e quais foram tomadas gradativamente por Israel. Lembrar que em 1948, criado o Estado de Israel, através de uma determinação da Organização das Nações Unidas, o que, paulatinamente, com as guerras que vão acontecer nos anos posteriores, a Guerra dos Seis Dias nascentes e 67, entre outros, vão cada vez mais expandir. Hoje, sabemos que a região da Palestina, que era toda aquela região que a gente pode ver quase o mapa aqui na parte do primeiro mapa, em 1917, passa a ser duas regiões separadas, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Se a gente comparar isso com o mapa brasileiro, o que era verde aqui era a Palestina, o que era branco era a região de assentamento de Israel. O que é hoje para a gente comparar a diferença proporcionalmente aos territórios que são gigantescos. Uma dos fontes de interesse, obviamente, no Oriente Médio, tem a ver com o petróleo. Esse aqui é um dado não tão recente, mas 64% do petróleo extraído no mundo até os anos 2007 está relacionado ao Oriente Médio, 64%. lembrar que boa parte daqueles que usam o petróleo não estão aqui, eles vendem aqui. A região da Europa, a região dos Estados Unidos, Canadá, são aqueles que mais se exploram essa produção. A gente pode pensar, tem vários países, aqui não estão todos, mas a grande parte dos países que fazem parte do Oriente Médio. Aqui fala das etnias predominantes, o que confronta muitas vezes quando interessa o índio externo. Façam que um grupo que não esteja no poder seja alimentado com armamento, com uma série de recursos para poder enfrentar o governo dominante, quando esse não interessa mais o Ocidente, ou o país dominante do Ocidente. E aí, o pretexto muitas vezes para provocar a guerra também envolve a prática religiosa. Só que o que eu falei para vocês até aqui é um pouco dessa questão do estereótipo, de imaginar como é que construíram essa imagem que a gente tem sobre o Oriente Médio e quais os interesses na região, pensando especificamente nesse curto tempo aqui na questão do Palestino e Israel. Mas se a gente tiver outras fontes de informação sobre essa mesma região, muito daquilo que a gente compreende sobre essa região se desfaça. Esse estereótipo se desfaça muito. E aqui eu cito as fontes imagéticas através de quatro filmes. Os filmes são fontes que os historiadores utilizam, como jornais, revistas, os próprios telejornais. As fontes são diversas que a história utiliza. Aqui, o historiador pode utilizar o filme como fonte para poder analisar. Não é o filme dado como uma verdade pronta, não uma representação fidedigna ao evento específico. Mas, o entendimento que a gente, quando vai verificar um filme, a gente entende muito mais da época em que ele foi produzido do que da época em que ele representa. Se a gente pensar por isso, que a gente já viu um filme chamado Cruzada, de 2005, que o ator principal era aquele, Orlando Bloom, ele remonta uma parte da Segunda Cruzada. Os conceitos muito dos diálogos ali não são propícios a entender como um doado período do século XII, mas nos fazem entender muito dos conceitos sobre a região dos dias de hoje, no caso, de 2005, quando o filme foi lançado. Aqui, para trazer essa informação, tem Lehmann Twist, a primeira imagem aqui, mostrando uma mulher que vai ter um advogado, mas ela vai até o tribunal defender o direito de manter a terra dela, que está sendo tomada, o limoeiro, que sustentava a família dele há gerações. Então, uma mulher que toma a posição de tirar aquele estereótipo que a mulher sempre submissa e não se coloca, não que não tenha esses problemas a enfrentar também, mas a gente não precisa ir muito longe, podemos localizar isso aqui. Aqui, além da fronteira que dialoga um casal homoafetivo, um rapaz palestino, um rapaz israelense, que se apaixona a relação entre eles, pensando a linha divisória das duas regiões em constante conflito, cinco câmeras quebradas, que é uma espécie de documentário meio improvisado, onde mostram crianças, mulheres e outras pessoas tentando, de forma pacífica, o confrontamento contra as tropas de exércitos israelenses e tentar garantir o direito à sua própria terra, à sua própria sobrevivência. E aqui, uma garrafa no mar de Gaza que remonta uma menina israelense e um rapaz palestino dialogando, primeiro é a garrafa lançada no mar, depois por e-mail, a filha mais antiga, eles acabam dialogando sobre como cada um deles, do seu lado da história, acaba entendendo aquilo que ocorre na região. E aqui são fontes de informação que a gente pode dialogar bastante para compreender todo esse tema, toda essa gestão, um primeiro caminho para entender e romper com alguns estereótipos. Passo aqui rapidamente para entender, tem um filme que recomendo para quem tiver mais interesse para compreender essa questão de desmistificar a questão do homem-bomba, seria o Paradise Now. E aqui eu tenho uma frase que eu tiro do filme, que eu gostaria de ler para vocês, de uma das pessoas que estavam se preparando para se fazer um ato suicida lá em Tel Aviv. Uma vida sem dignidade não vale nada, sobretudo quando ela faz você recordar diariamente a humilhação e a fraqueza. E o mundo assiste covardemente indiferentemente, se você está sozinho enfrentando essa opressão, precisa achar um jeito de deter a injustiça. eles precisam entender que se não há segurança para nós, também não haverá para eles. Não se trata de poder, o poder deles não nos ajuda. Tentei mandar a mensagem a eles, mas não encontrei outro jeito. Pior ainda, eles convenceram o mundo e a eles mesmos de que eles são as vítimas. Como pode ser? Como o culpante pode ser a vítima? Não vou terminar do meu resto, mas remonta como é que esse entendimento daquele que sofreu uma violência e que tenta promover a violência como um ato suicida que vai explodir outras pessoas ou as outras ficarem junto tenta justificar. Aquilo que eu falei um pouquinho no começo do vídeo, a gente tem que entender que não é simplesmente colocar um culpado num ou no outro, mas entender o que leva à violência que existe lá, o quanto ela tem a ver com aquilo que é produzido para aquela região, como uma reação da violência que eles sofrem lá e eles acabam reagindo com violência. Só que isso, pessoal, não significa dizer que a violência seja a única reação que ele tem, já falei para vocês, aos protestos das mais diversas formas, seja pinturas naqueles enormes muros construídos por Israel para separar suas terras cada vez maiores, tomadas das regiões da Palestina. Aqui, imagens, o muro não é alto o suficiente para esconder o céu, a menina que fugiria de balão, essa expressão do computador. Então, pinturas que remontam outras formas de protesto contra essa violência que boa parte da Palestina sofre em falta de interesse de um pequeno grupo de israelenses, o que não representa toda a Israel nem toda a população de Israel. E a gente não precisa ir muito longe, nós temos esse tipo de violência nas nossas terras, onde o indígena vai sendo limitado, no contexto que nós vemos hoje, tem vários problemas que a gente possa pensar também, como ele tem que servir aos interesses de quem vem de fora, como ele tem que se adaptar aos interesses de quem, fora, no caso, europeu ou atual, queira entender sobre ele. Talvez, alguma dessas frases, a última aqui, muitos de vocês já ouviram falar de alguém, de alguém ter falado isso com relação a indígena, o que falta é a interpretação e dialogar com fontes diferentes para perceber uma situação bem complicada. Aqui, pensar a questão do trabalho infantil, se a gente pensar a violência que tem nas crianças e a violência que está aqui no nosso dia a dia. Olha a idade dessas crianças e o trabalho dos centavos quando recebem, quando é oficialmente uma escravidão. Pensar a manipulação de informações, aqui uma chave questionando a reforma trabalhista na versão primária ainda, a última feita em 2017 que foi mais forte, que remonta também a chave com uma outra fonte para discutir o que leva a problematizações no caso do trabalho, o contexto que teve pela frente, o que a pandemia está trazendo no mato geral. Para fechar, pessoal, se você quiser entender mais isso aqui, quero passar um pedacinho de um vídeo para vocês para dialogar sobre a questão do Oriente Médio e tentar romper um pouquinho dessa visão, só um pedacinho do vídeo para vocês. e aí Vamos lá. 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 Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido, venham para o curso de História da Fome, não vão se arrepender, vale a pena. Tchau, 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 tchau.